Qual é o limite inicial de um cartão Santander SX? Você sabe? Não sabe? Olha só. O cartão SX dá um limite inicial de R$ 250,00, sempre a partir daqui. Ah, mas eu consigo só isso? Não, você consegue mais dependendo de toda uma análise de crédito que o banco vai fazer contigo. Ele vai fazer uma análise para verificar se você tem condições de ter mais, como é que está o seu grau de endividamento financeiro, como assim? Quantos cartões você tem de crédito no mercado, qual a renda que você apresenta para todas as instituições? Como é que funciona? Vamos supor que você tem uma renda apresentada de R$ 3.000,00. E você tem cartão de crédito do Ituque Banco, você tem uma financeira, você tem carnês de empresas, carnê na Casas Bahia, Magazine Luiza, você tem o financiamento de um carro, enfim. Tudo isso não pode passar de 30% da sua renda. Então, se você tem uma renda de R$ 3.000,00, não pode passar de R$ 900,00 a R$ 1.000,00. Eles não vão avaliar muito bem e te entregar mais crédito. Por quê? Porque eles não querem te endividar. Porque se você for pegar todos os créditos que você tem no mercado, vai passar de R$ 900,00 numa... Eu não sei como é que é muito bem o cálculo que eles se referem ao cartão de crédito. Então, o score é muito importante, sim, mas também o que você tem com as outras instituições financeiras também. Ah, mas eu pago em dia. Pagar em dia também é muito bom, mas saber se você tem potencial de pagamento também é interessante. Então, o limite inicial do cartão SX é de R$ 250,00. Você tem um score bom, tá legalzinho? R$ 250,00 é o mínimo que você vai receber. Isso vai variar com o seu andamento. Vamos supor que você começou com o cartão SX, deram R$ 250,00 de limite. Você pode ir utilizando ele todo mês. Eu te aconselho sempre a usar os R$ 250,00 a pagar antecipado. Vai mostrando histórico para o Santander e eles vão te aumentar. Ou se não, dentro do Santander, você faz o Open Finance. O Open Finance é quando você migra, pede para o Santander, observar a conta do banco que você tem em outra instituição financeira para observar os seus extratos e ver que você tem outros rendimentos para comprovar. Com isso, o Santander pode avaliar novamente e te fornecer um limite maior. Pessoal, vou ficando por aqui porque, na verdade, eu só queria te mostrar qual é o limite inicial do cartão Santander SX, que é os R$ 250,00. E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir a gentileza. Deixa o teu likezinho e se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você quiser ajudar, existe ali o Três Pontinhos, tem um coraçãozinho, mas valeu. Ali você pode fazer uma doação para o canal, que também vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado por todos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, likezinho e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.